Música Nessa edição do Jornal da Univates Em Arroio do Meio, a comunidade está engajada em ação ambiental Ética e política é tema de debate na Univates Amanhã tem cantata de Natal em Lajeado E veja os preparativos para o show de patinação Essas e mais notícias a partir de agora O Jornal da Univates está no ar Música Boa noite Boa noite O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2015 Será aplicado em todos os estados no domingo Em torno de 551 mil estudantes de educação superior Matriculados em 1.760 instituições Vão fazer o exame que terá 4 horas de duração As provas começam a 1 da tarde Os participantes devem chegar com antecedência aos locais de aplicação Os portões serão abertos ao meio-dia O objetivo do exame é avaliar o conhecimento dos estudantes Dos cursos de graduação Sobre o conteúdo, habilidades e competências O ENAD é obrigatório Em Arroio do Meio, uma comunidade está engajada na causa ambiental Moradores resolveram mudar a forma de descartar o lixo Tudo para melhorar a paisagem e ajudar o meio ambiente O projeto, conectando energias em busca de uma comunidade saudável Foi desenvolvido pela escola municipal Duque de Caxias Os estudantes levaram a ideia para casa e as famílias entraram na mobilização Em Arroio Grande Central, distrito localizado na zona rural da cidade de Arroio do Meio Um problema na paisagem incomodava os moradores Numa reunião da comunidade, eles resolveram mudar essa situação com a ajuda da escola da região As lixeiras sempre estavam cheias de lixo, transbordando E muitos restos de lixo pelo chão, ao redor das lixeiras Isso agredia o espaço, visivelmente o espaço E também estava agredindo o meio ambiente A própria comunidade, então, apontou a necessidade de melhorar a questão da coleta dos resíduos Produzidos na comunidade E nesse momento também os próprios envolvidos na reunião Apontaram que a mudança está em cada um Na sua postura como morador, como pessoa que produz o resíduo As lixeiras foram revitalizadas e agora são canteiros Aqui nada de lixo, apenas flores Mas a coleta continua Porém agora apenas resíduos sólidos vão ser recolhidos diretamente nas casas das famílias Nós fizemos um combinado com os moradores A gente passou em todas as residências Entregando folders explicativos sobre o nosso projeto E foi um combinado que cada pessoa separasse seu lixo em casa corretamente E que colocasse ele toda quarta-feira de manhã, quando passa o lixeiro Sem ter problemas com sacos rasgados ou lixo espalhado Para que realmente seja coletado no dia E não ter interferência do tempo ou ficar esparramado na rua Interferindo no visual e também na questão ambiental Quem cuida dos canteiros são as próprias crianças Além disso, os estudantes foram responsáveis por conscientizar os demais moradores da localidade A separação do lixo começou em casa, junto com a família Lá na minha casa nós não separávamos tão bem como é que agora Tipo, lá em casa nós botávamos vidro com plástico, plástico com papel Tudo, tipo, bagunçado Aí os vidros quebrados nós botávamos tudo dentro da lixeira E restos de comida, essas coisas E é tudo junto nas sacolas, folhas, tudo E como é que está sendo a separação do lixo agora? Agora está sendo bem melhor Nós estamos botando, tipo, papel com papel, plástico com plástico De comida na composteira E, tipo, folhas, essas coisas na horta, como adubo Eu achei uma boa ideia Daí não tem tanta gente que joga lixo nas lixeiras E não tem as lixeiras todas transbordando Daí não tem cachorros, sacos abertos lá E está bem melhor A escola tem apenas 40 estudantes Ensino fundamental de primeiro a quinto ano Mas o alcance da campanha de conscientização foi tão grande Que cerca de 80 famílias resolveram ajudar A escola do campo tem todo esse enfoque Essa preocupação de ser parceira da comunidade Então, e ela trabalha também junto com os alunos As demandas que eles percebem na sua comunidade Em sessão ontem no Teatro do Centro Cultural Univates A Câmara de Vereadores de Lajado Aprovou o projeto que define a planta de valores Dos imóveis e estabelece a política tributária para 2016 Conforme o texto serão corrigidos em 9% Os valores do metro quadrado das edificações Para fins de cálculo do IPTU do ano que vem No mesmo índice serão reajustados Os valores do imposto sobre serviço de qualquer natureza O ISSQN Taxa de vistoria de limpeza para localização Taxa de serviços urbanos E taxa de fiscalização A vigilância sanitária E vigilância sanitária A política tributária prevê desconto de 15% Para quem quitar os impostos Até 29 de janeiro de 2016 7,5% até 29 de fevereiro de 2016 E 5% para pagamento até 31 de março do ano que vem Dia 1º de dezembro vai ser divulgada a árvore símbolo de Lajado A divulgação vai ser no salão de eventos da prefeitura A partir das 9 horas da manhã Toda a comunidade pode participar E no próximo bloco o debate sobre ética e política A atividade foi na Univax O uso de transportes sustentáveis e a prática de exercícios físicos Além de momento de integração com a comunidade Proposta do dia sem carro A atividade é domingo a partir das 3 da tarde A Avelino Tallini estará fechada Para que a comunidade aproveite o espaço para lazer E participe das diversas atrações que estão sendo preparadas A cerimônia de premiação da 5ª Feira de Ciências da Univax Etapa 1 e da 7ª Olimpo Olimpíada de Informática da Univax É na segunda, às 2 da tarde No auditório do prédio 7 No dia serão entregues menções honrosas Aos três melhores trabalhos em cada uma das categorias Fundamental, médio e técnico A Feira de Ciências contou com 102 projetos expostos De 31 escolas Pertencentes a 16 municípios da região Do Vale do Itacoari e arredores Debate sobre ética na política Hoje a Univax recebeu o deputado estadual Edson Brum Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul Para falar sobre o tema O evento foi promovido pelo Centro de Ciências Humanas e Sociais da instituição O deputado fez um comparativo sobre a visão de ética A partir de diferentes pontos de vista E ainda criticou atitudes da população O que é ética para mim? Olha, furar a fila do vovô lá na fila Sem como Eu cortar a frente no trânsito Ou cuidar para estar na porta para não ter muita gente Isso é uma questão ética Não pegar a notícia É muito fácil que não tem Que tem que criticar o prefeito e o seu município Se tu não pega a notinha no armazém Que tu vai na loja, no posto de casuíno Daí não tem arrecadação para ele Isso é falta de ética Porque tu não pega E depois exige o serviço Tem um descompasso Então é um parâmetro que tu tem que Em todos os sentidos Especialmente nossos políticos Somos pedidos de ética pessoal O deputado ainda falou sobre a importância Da aproximação entre políticos e sociedade Não apenas em período pré-eleitoral O reflexo disso está nas urnas No ano passado nós tivemos a maior renovação Da história do parlamento do Rio Grande do Sul 22 parlamentares com 55 mandatos em voto A grande maioria deles Porque não se atualizaram Desses 22 Tem 16 ou 17 que não tinha Facebook e Twitter No ano passado De inadmissível Até para a gente saber como anda a sociedade Porque eles estão falando Porque além da imprensa Escrito A rádio, a TV A imprensa hoje tem atuação Também muito forte nas redes sociais Tem que saber o que está acontecendo Não sabe o povo manda embora Foi o que aconteceu na eleição passada O debate teve participação de estudantes Da Univates Promoção do Centro de Ciências Humanas e Sociais Da instituição Amanhã uma massa de ar seco e frio Atua sobre o estado E garante tempo firme e ensolarado No domingo o sol predomina Durante todo o dia Apenas ao anoitecer Pode ter aumento da nebulosidade E alguma chuva isolada Na segunda O sol aparece alternado Por períodos de céu encoberto Com risco de pancadas de chuva Veja agora as temperaturas Para o final de semana E no próximo bloco Amanhã tem cantata de Natal Em Lajeado Nós já voltamos E no próximo bloco A Univates Por meio do Programa Institucional De Bolsa de Iniciação A Docência O PIBID Da Pró-Reitoria de Ensino Faz um encontro Para discutir A Base Nacional Comum Curricular Na quinta-feira Da semana que vem A partir da uma e meia da tarde Nos prédios 11 e 12 Da instituição O evento Busca contribuir Com a definição Dos rumos Da educação No país Podem participar Acadêmicos Vinculados ao PIBID Alunos dos cursos De licenciatura Da Univates Professores E diretores Das escolas Públicas E privadas E professores De instituições De ensino superior As inscrições São de graça E devem ser feitas Pelo site Univates.br Barra inscrições Barra eventos Cerca de 700 pessoas São esperadas Na quinta cantata De Natal O evento acontece Amanhã Na comunidade evangélica De Lajeado A quinta edição A quinta edição Da cantata De Natal Da comunidade evangélica É nesse sábado Em Lajeado Cerca de 150 pessoas Se apresentam Entre as atrações Uma orquestra Com mais de 70 jovens E corais É de tentar Trazer A mensagem De nascimento De Jesus Cristo De uma forma Quem sabe Um pouquinho diferente Quem também sobe ao palco É o grupo de teatro Grafite Da juventude evangélica De Lajeado O jovem sim Ele busca sentido Para a vida dele O jovem Ele quer também Experimentar algo Que dê significado Para a sua existência Nesse sentido A religião O cristianismo Também faz parte Da vida de muitos jovens E nesse caso Também o segundo aspecto Acho que é essa integração O jovem também Quer o espaço dele E em conjunto Com idosos Com crianças Fica algo ainda Muito especial Que é essa mescla O jovem inserido Colaborando Participando Dentro de um evento Com diversas idades Acho que é muito interessante Uma dessas jovens É a Letícia Ela está ansiosa Para a apresentação De amanhã Já que é a primeira vez Que o grupo Entra em cena Para um grande número De pessoas Para ela Participar do grupo É uma maneira De reforçar A crença em Deus Gosto muito Porque é uma forma Que eu posso Servir a Deus E mostrar para as outras pessoas Como ele é bom Dia 5 de dezembro Será de aprendizado E trocas de experiências O núcleo de assessoria E consultoria Em educação e saúde Nasces de lajeado Realiza o primeiro encontro Nasces Que vai focar o tema Infâncias contemporâneas O evento é das 8 da manhã Ao meio dia E da 1 e meia Às 5 e meia da tarde No teatro do Sesc Na rua Silva Jardim Número 135 A inscrição antecipada A inscrição antecipada Custa R$ 20 Mais 2 kg De alimentos Não perecíveis E na hora R$ 30 Mais os alimentos Inscrições pelo telefone 3729-7127 E no próximo bloco Patinação sobre rodas O show é dia 27 Para incentivar a retirada de livros Para a realização de trabalhos finais Ou para a leitura de férias A biblioteca da Univates Realiza uma ação especial Na sexta-feira da semana que vem Em alusão ao Black Friday Nessa data Todos vão poder retirar o dobro de livros Do que é permitido normalmente Professores e formandos 30 livros Estudantes e funcionários da Univates 20 livros E diplomados e inscritos No Univates e você 10 unidades O show de final de ano Da companhia de patinação Sobre rodas desse ano Acontece dia 27 No ginásio Nelson Branquer O espetáculo vai ser Sobre as princesas da Disney Além das 120 atletas O patinador Marcel Schirmer Vai participar da apresentação Muito treino para o show de final de ano Até a hora do espetáculo A coreografia precisa estar na ponta dos pés Está sendo um intensivo Bem puxado para nós Domingo passado a gente teve treino No anterior também Esse nós vamos ter na quinta e na sexta Esse ensaio Todas as atletas juntos São quatro horas de treino Todos os dias Sobre rodas as patinadoras vão se transformar em princesas da Disney Esse é o tema da apresentação desse ano Momento para relembrar clássicos da infância Qual é que é a criança? Qual é que é o adulto? Que não se encanta então, né? Com os personagens, com as princesas Com todos esses lindos bonecos e tal que a Disney nos proporciona, né? Então a gente vai trazer as princesas Vem aí a Cinderela, a Branca de Neve Vem a Bela Adormecida A Bela e a Fera A Princesa Jasmine Durante o ano as patinadoras participam de competições E aí o treinamento é diferente Agora, para o show, a coisa fica mais divertida É um pouco sério Mas a gente se diverte muito fazendo as coreografias E entrando no personagem Mas a gente também tenta te dar o máximo para fazer o melhor Mesmo com a dedicação e treinos intensos As meninas garantem que o esforço vale a pena Uma alegria imensa participar do show Ver todo mundo aqui te olhando, aplaudindo Vendo as crianças ali, sabe? Que treinaram contigo o longo do tempo inteiro Ver elas patinando e fazendo tudo que elas ensaiaram Então certinho é demais Dá um nervoso da barriga Mas depois vale muito a pena escutar os aplausos do público Este ano tem participação especial no espetáculo O tetracampeão pan-americano Marcelo Stirmer Vai ser o príncipe do show Ele sempre prontamente, quando tem disponibilidade A gente está aí e vem e participa do nosso espetáculo Com todo amor e carinho, né? Então é uma alegria tê-lo aqui com a gente nessa noite Ele com certeza vai abrilhantar um pouco mais ainda Trazendo toda a técnica, toda a patinação linda que ele faz Os ingressos para o show custam 15 reais E podem ser comprados com os integrantes da companhia E a edição de hoje do Jornal do Anivates fica por aqui A gente te espera na segunda-feira à noite a partir das 6h30 Tenha uma boa noite e um excelente final de semana E amanhã tem a edição de sábado com as principais matérias da semana Tenha uma ótima noite, um bom final de semana e até segunda Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto